Espera, dá um beijo, manda beijo, manda beijo, dá um beijo ali, fala beijo. Gente, essa é a bolsa da Maria, comprei pela Shopee, ela tá assim meio amassada porque eu lavei ela. Olha, foca, foca. Olha, assim, toda divididinha dentro, essa parte aqui é dura, aí tem bolsa aqui do lado, bolsa aqui do outro lado, bolsa aqui, e aqui é térmico, sabe? E tem esse bolso aqui atrás. Vou colocar a roupa dela toda nesses saquinhos, gente, eu não comprei saquinho personalizado, nada disso, esse saquinho aqui é de compra mesmo, de roupa, entendeu? Aí eu botei uma toalha de boca, uma toalha, toalha, toalha fralda, né? Esse aqui é um babetezinho, a meia, um bode de manga curta, uma calça. Gente, vou levar esse bode, esse mijãozinho sem pé e essa toquinha que vem aqui dentro, tá? A luva e a... O sapatinho, sabe? A luva e a luvinha. A luva e a meinha. Não. Aqui é a luva. A luva e o sapatinho. Aqui tá a meinha. Né? E aqui é um babetezinho e uma fralda. Uma fralda de boca. Uma fralda de pano e um babete. E vou botar uma fralda de... Uma fralda descartável. Vou levar também essa outra calça, esse bode. Essa meinha. Mais um babetezinho. Um lacinho. Aí, ó, esse aqui é o segundo, ó. Meinha, a fralda, paninho de boca, o laço, a meia, a calça e o bodezinho. E esse daqui é o último, ó. Aí, o pezinho. Uma touquinha. E uma calça. Só que não. Eu ia levar esse no lugar, mas aqui. Não enxou o ferro. E ele é de alça. Na verdade, nem só por causa disso não, porque ele é de alça. E eu já tô levando dois de alça. Aí, troquei esse por esse. Aí, ó, um pacote. O outro, botei o coelho. Todos eles têm paninho de boca, sabe? Esse aqui tem um coelho e eu vou levar um coelho a mais. O sapatinho. E essa aí da maternidade. Vou botar uma fralda em cada. Tem um mico disso. Uma aqui, uma aqui, uma aqui. E uma aqui. E vou colocar na primeira roupinha dela. Ai, gente. Vou levar isso aqui. Escova. Tomada. E só. Estou muito bem. E aí, gente.